Esse texto que ele gera, na verdade essa é a maneira que ele tem de aprender consigo mesmo e tal, isso tá limitado ao que a gente permite com que ele aprenda, não é? Como assim? Não tem risco dele aprender demais e virar de cainete e matar todo mundo. Não, é tipo, aprender o que você não orientou ele pra aprender, certo? É isso que você tá perguntando. Você tá dizendo em termos de modalidade? Em que sentido? Eu tô dizendo assim, vamos lá. Eu tô te provocando porque assim, olha só, vamos lá. O chat GPT consegue gerar imagem? Não. Não. Ele consegue gerar uma... Mas ele poderia gerar imagem? Ele só não gera imagem por causa da interface? É por quê? Não, não. Não é por causa da interface. É o seguinte, o output dele é um output textual, entendeu? Então esse é o problema, tá? Então ele não é multimodal, tá? Estão surgindo agora, dizem que o GPT-4, que é a próxima versão, vai ser multimodal. Eu acho que ela vai ser no máximo parcialmente multimodal, porque tem diferenças muito grandes na construção de imagem, texto, e sobretudo, assim, a coisa mais desejada hoje em dia não é nem imagem nem texto, é vídeo, tá? É poder escrever um prompt e falar, faça um vídeo assim, assim, assim. Essa pra mim vai ser a grande... Mas enfim, que é audiovisual, portanto, é imagem com texto. Mas, de qualquer maneira, a ideia dele trazer uma coisa ou outra está determinada por essa interface, que não é bem interface, mas é o formato de conversão dele. Ele converte tudo em tokens que são palavras, ou seja, a abstração numérica que está ali dentro é uma abstração que vai ser convertida nas palavras que estão existentes na internet. É isso, entendeu? Então, portanto, ele não é capaz de fazer algo multimodal. Outra coisa é o seguinte, o aprendizado dele tem... Existe alguma coisa nas funções matemáticas do aprendizado que limitam, que dão um teto para o aprendizado? Não. Agora, isso significa, então, que ele tem uma capacidade indefinida de aprender? Também não. Por quê? Porque a capacidade de aprender está determinada em si pelos próprios limites do algoritmo. O algoritmo tem uma lógica. Por exemplo, a lógica desse algoritmo é de previsão da próxima palavra. Você só tem determinadas coisas que você pode fazer pensando na próxima palavra. A gente não pensa pensando na próxima palavra. A gente cria modelos mentais da realidade. Existem diferenças para o bem e para o mal. Então, entende? É nesse aspecto muito mais das limitações ontológicas, ou seja, essenciais dessas implementações, ou seja, dessas regrinhas de pensamento, que estão as limitações. Mas não há nenhum limite para o aprendizado em si. O aprendizado é dado pela exposição e pelo que a gente chama de parâmetros. Por exemplo, se eu ponho muito dado, mas ele tem poucos parâmetros, pouca capacidade de absorção, a partir de determinado ponto bate um teto. Sempre bate o teto, mas o teto é baixo e acabou. Se eu tenho muito parâmetro e eu ponho pouco dado, ele cospe o negócio todo errado. Então, sempre tem que ter um equilíbrio, sempre proporcionalmente mais dado do que parâmetro. Mas isso são só coisas internas. Não existe um limite para o aprendizado. É que nem eu dizer assim, ter um limite para o aprendizado do cérebro humano, não tem. É ter o limite da vida e da capacidade que a gente tem de armazenamento simultâneo sem sobrescrever uma coisa. Mas é só isso. Eu posso falar... A gente está falando de chat de EPT, mas se a gente falar das IAs, machine learning, que já existiam, por exemplo, já aconteceu, acontece num hospital psiquiátrico, não lembro o nome do hospital, com o Watson na época. O Watson foi treinado e tem resultados muito bons para detecção de câncer. Por quê? Porque câncer tem muito dado, então você expõe ele bastante aos dados, ele aprende com os médicos. Então, o resultado que ele tem vai sendo corrigido, as anotações pelos humanos. Ele começa a aprender e a partir dali ele vai descobrindo mais padrões e foi. Ele começou a ser usado em psiquiatria e em psiquiatria não tem tanta informação quanto tem em câncer. Só que ele foi aprendendo padrões e chegou a um ponto que nesse hospital ele tem melhor prognóstico, ele consegue diagnosticar melhor, na realidade, do que os médicos e ninguém sabe por quê, ou seja, como ele aprendeu. Então, o que o Álvaro está dizendo e o que a gente está dizendo aqui é, você tem uma base inicial que é como ele nasce. E eu brinco, eu sempre dou esse exemplo que, imagina que você tem um filho, né? Ele vem já com uma capacidade de aprender com o DNA seu e da sua esposa e aí você ensina um monte de coisa pra ele. A gente vai ensinando de acordo com a cultura familiar. Mas, quando ele vai pro mundo, ele é exposto a várias outras fontes de conhecimento e ele começa a aprender e criar algo que você não programou pra que ele fizesse aquilo. Então, ele tem os limites do DNA, o nosso cérebro tem isso, ele tem a base inicial que dá direcionamento, mas ele continua aprendendo ao longo da vida a partir dessas capacidades que ele tem. A analogia com o sistema de machine learning baseado em redes neurais é equivalente a isso, né? Então, essas são as... a gente já tinha isso, a diferença do chat EPT é que a gente tem um padrão de conversação. Então, ele é configurado pra fazer a melhor combinação possível de palavras pra trazer o melhor texto possível como resultado. E ele faz isso muito rapidamente, tá? Então, se você colocar perguntas adequadas ali, você começa a ver que ele combina, que ele faz, etc. Então, a gente poderia perguntar, então, qual é o risco disso? Primeiro que ele não traz fonte, né? Então, ele aprendeu com esse monte de dados em tudo quanto é lugar e ele não traz fonte. Essa é a diferença fundamental entre você usar... Ele não é uma ferramenta informacional, ele é uma ferramenta criativa, generativa. Se você fizer uma pergunta pro Google, vão vir várias fontes pra tentar responder aquilo que você perguntou. E se você clicar em cada fonte, você vai ver com base no que que isso foi determinado. E você vai, com a sua cabeça, ver... Ah, isso dá mais sentido, isso não faz isso aqui. Idealmente. Idealmente. Ser humano... Se a cabeça for boa no meio, né? Qual é o problema do chat EPT? Ele fica... Ele faz isso, que é esse meio de campo, não fala de onde que vieram as fontes. E aí, você não consegue avaliar o quanto que isso foi plágio, o quanto que isso é algo que ele achou. Então, se você fizer perguntas subjetivas pra ele... Outro dia, eu tava dando uma entrevista na 89 e a pessoa falou pra mim assim... Eu perguntei pra ele qual era a banda de rock mais importante de todos os tempos. Ele falou várias, não falou Queen. E pra mim é o Queen. E ele começou a questionar o chat EPT. Pois é, se você perguntar isso pro Google, ele vai te trazer, eventualmente, Queen, vai te trazer Nirvana, vai... E vai dizer quem foi que avaliou aquilo, por causa do que que isso foi considerado, quais são os critérios. Então, a gente tem que lembrar que o chat EPT é uma ferramenta criativa. Então, você saber que tipo de IA você tá usando. É fundamental pra você acreditar ou não, ou utilizar esses resultados na sua tomada de decisão.